Vou te procurar O novo ritmo do Brasil Pra você dançar Eu vou te procurar Onde você está Sei, vou te encontrar Oh, meu amor Onde você está? Meu grande amor Venha logo me amar Meu grande amor Venha logo me amar Vou te procurar Onde você está? Sei, vou te encontrar Oh, meu amor Onde você está? Meu grande amor Venha logo me amar Meu grande amor Meu grande amor Vocês Eu vou te procurar Cadê você, meu amor? Venha pra mim Eu sei, vou te encontrar Oh, meu amor Onde você está? Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Venha logo me amar Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Venha logo me amar Eu quero ouvir você, meu grande amor Eu quero ouvir você, meu grande amor Venha logo me amar Eu quero ouvir você, meu grande amor Não pare de dançar Cacetó, ao vivo, é show Cacetó, é show Vem cantar com a gente o mais novo sucesso da banda Cacetó, ao vivo Faz tanto tempo que você não aparece Nem o telefone, mas sim, me enlouquece Nunca pensei um dia fosse escravo da paixão Porque meu coração só pensa em você Dia e noite Será depois de tudo que a gente viveu Não vai querer voltar E me telefonar Ao menos pra falar o que aconteceu Será depois de tudo que a gente viveu Não vai querer voltar E me telefonar Ao menos pra falar o que aconteceu Quer mesmo me deixar? Joga pro ar Todo aquele amor que eu te dei Branche a atenção Seu coração Vai pagar o mal Quem me fez Não é papel de homem Não é papel de homem Não é papel de homem O que faz comigo? Não é papel de homem Não é papel de homem Quem me fez Seu coração Quer mesmo me deixar, joga pro ar Todo aquele amor que eu te dei Presta atenção, seu coração Vai pagar o mal que ele fez Quer me deixar, joga pro ar Todo aquele amor que eu te dei Presta atenção, seu coração Vai pagar o mal que ele fez Não é papel de homem, não é papel de homem O que faz comigo? Não é papel de homem, não é papel de homem Joga a mãozinha pro céu e cantar Quer me deixar, joga pro ar Todo aquele amor que eu te dei Presta atenção, seu coração Vai pagar o mal que ele fez Quer emoção, galera! Quer me deixar, joga pro ar Todo aquele amor que eu te dei Presta atenção, seu coração Vai pagar o mal que ele fez Não é papel de homem, não é papel de homem O que faz comigo? Não é papel de homem, não é papel de homem O que faz comigo? Alô galera, esse é o novo ritmo do Brasil Fazendo você viver mais uma emoção Cássico! De coração pra coração Quero te pedir perdão Se ferir meus sentimentos Não consigo compreender Como pude amar você E deixar você embora As noites eu não durmo Quando sonho me torturo Acordo e não beijo você Dessa vez, meu bem, eu juro Te prometo e te asseguro Nesta vida amar você Raio de sol da minha vida Você é minha estrela guia Meu arco-íris natureza Você é pura beleza Vem me dar amor, vem me dar prazer Hoje não vivo sem você Vem me dar amor, vem me dar prazer Hoje sou louca por você Vem me dar amor, vem me dar prazer Hoje sou louca por você Dessa vez, meu bem, eu juro Te prometo e te asseguro Nesta vida amar você Raio de sol da minha vida Você é minha estrela guia Meu arco-íris natureza A você é pura beleza Vem me dar amor Só a galera comigo, vem! Vem me dar amor Vem me dar prazer Eu sou louca Vem me dar amor Vem me dar prazer Pois não vivo Vem me dar amor Vem me dar pra arrebentar Cássico, show! Vem me dar amor Vem me dar prazer Pois não vivo sem você Vem me dar amor Vem me dar prazer Pois sou louca por você Vem me dar amor Vem me dar prazer Pois não vivo sem você Vem me dar amor Vem me dar prazer Pois sou louca por você Eu sou louca por você Eu sou louca por você Eu adoro vocês Por mais que o tempo passa só aumenta essa saudade que eu sinto de você Quem disse que o amor a gente esquece quando está na distância Mas eu não te esqueci Eu fico te buscando nas lembranças só aumenta a esperança que eu vou te encontrar Eu conto os dias, conto as noites, conto as horas que se passam, meu amor Cadê você? Cadê você? Te amo, te amo, te amo e não me canso de dizer que eu te amo Te amo, te amo e não me canso de dizer que eu te amo Te amo, te amo e não me canso de dizer que eu te amo Te amo, te amo e não me canso de dizer que eu te amo Vem, meu amor Vem, meu amor Não faz assim Vem me tirar essa saudade que me faz chorar Vem, meu amor, não faz assim Vem me tirar essa saudade que quer me matar Banda Cacicó De coração, Banda Cacicó, ao vivo! Na guitarra, Lúcio Jorge Te amo, te amo, te amo E não me canso de dizer que eu te amo Só vocês! Te amo, te amo, te amo Tá lindo demais! Te amo, te amo, te amo E não me canso de dizer que eu te amo Te amo, te amo, te amo E não me canso de dizer que eu te amo Vem meu amor, não faz assim, vem me tirar essa saudade que me faz chorar Vem meu amor, não faz assim, vem me tirar essa saudade que quer me matar Vem meu amor, não faz assim, vem me tirar essa saudade que me faz chorar Vem meu amor, não faz assim, vem me tirar essa saudade que quer me matar Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Não, não vai, não vai mais Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Essa vocês vão contar comigo Já é sucesso em todo o Brasil Cássico, ao vivo E como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Diz Tocar o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Não Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim E esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim O novo ritmo do Brasil Pra você se apaixonar Cássico Tocar o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Canta pra mim Vem me amar, vem pra mim Tocar o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo Canta comigo Vem me amar, vem pra mim Tá lindo demais Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Não, 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 não Vem me amar, diz que sim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Jamais, por quê? Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Ao vivo, Cássico Cássico Só um beijo e nada mais Não queria me prender E veja como estou Apaixonada por você Foi o vento forte, o furacão Que tomou conta de mim Quando percebi Não dava mais Não pude resistir E veja como estou Apaixonada por você Lindo demais É a força do amor É a força do amor Agindo sobre nós Em nossos corações Se juntarão Pra cantar uma só voz É a força do amor É a força do amor Mudando tudo em mim Juntando torpe e alma Segredo Pra viver feliz assim Cacicó, ao vivo pra você Dança! Foi o vento forte, o furacão Que tomou conta de mim Quando percebi Tarde demais Não pude existir E veja como estou Completamente apaixonada por vocês É a força do amor É a força do amor É a força do amor Agindo sobre nós Em nossos corações Se juntarão Pra cantar uma só voz É a força do amor É a força do amor Mudando tudo em mim Juntando torpe e alma Segredo Vamos falar de amor Vamos cantar no clima da paixão Diz comigo Lindo demais E os nossos corações Se juntarão Se juntarão É a força do amor É a força do amor Mudando tudo em mim Juntando torpe e alma Segredo Pra viver feliz assim Cacicó Cacicó Agora o clima é de paixão Cacicó Ao vivo Não me deixe só Nessa solidão Meu pobre coração Já está com saudades Tenha pena de mim Não me faça sofrer Não roube a minha paz Por favor não faz O que será de mim Se você partir Se você partir E me deixar aqui Ou me perder no tempo A cada momento Não fuja de mim Eu sei que você sabe Eu sei que você sabe Que eu te amo Eu sei que você sabe Que eu te quero Eu sei que você sabe Que eu te amo de verdade Eu sei, você sabe que eu te amo Eu sei, você sabe que eu te quero Eu sei, você sabe que eu te amo de verdade Todo mundo tem sempre uma história de amor pra contar E essa, essa é a nossa história Cacicló Por favor, não para o que será de mim Se você partir e me deixar aqui Ou me perder no tempo A cada momento Não fuja de mim Eu sei, você sabe que eu te amo Eu sei, você sabe que eu te quero Eu sei, você sabe que eu te amo de verdade Eu sei, você sabe que eu te amo Eu sei, você sabe que eu te quero Eu sei, você sabe que eu te amo de verdade Canta pra mim, vem! Eu sei, você sabe que eu te amo Eu sei, você sabe que eu te amo de verdade Eu sei, você sabe que eu te amo de verdade E essa vai especialmente pro DJ Bispo Júnior Cara de fobinho, cordeiro angelical Está se preparando para o bote fatal Tira a sua pele e te mostra como és Querendo comer todas, não importando quem és Cara de fobinho, cordeiro angelical Está se preparando para o bote fatal Tira a sua pele e te mostra como és Querendo comer todas, não importando quem és Lobo, te cuida Um dia é da caça, outro é do caçador Ovelha desgarrada Pensei, fez seu rebanho, uma história de amor Lobo, te cuida Um dia é da caça, outro é do caçador Ovelha desgarrada Tem sempre em seu rebanho, uma história de amor Cara de fobinho, cordeiro angelical Cara de fobinho, cordeiro angelical Está se preparando para o bote fatal Tira a sua pele e te mostra como és Querendo comer todas, não importando quem és Cara de fobinho, cordeiro angelical Está se preparando para o bote fatal Tira a sua pele e te mostra como és Querendo comer todas, não importando quem és Lobo, te cuida Lobo, te cuida Um dia é da caça, outro é do caçador Ovelha desgarrada Tem sempre em seu rebanho, uma história de amor Lobo, te cuida Um dia é da caça, outro é do caçador Ovelha desgarrada Tem sempre em seu rebanho, uma história de amor Lobo, te cuida Um dia é da caça, outro é do caçador Ovelha desgarrada Sempre em seu rebanho, uma história de amor Lobo, te cuida Um dia é da caça, outro é do caçador Ovelha desgarrada Tem sempre em seu rebanho, uma história de amor Quem sabe dança? Mexendo, mexendo Cássico ao vivo Te amei demais E você não me deu valor Não fui capaz De entender o que é o amor Te amei demais E você não me deu valor Não fui capaz Não fui capaz De entender o que é o amor Estou sentindo a falta de você Arrependida Posso te dizer Posso te dizer Que estou Ainda é tudo aquilo que eu sempre quis E ter uma chance A gente ainda pode ser feliz O nosso romance Ainda é tudo aquilo que eu sempre quis Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode sofrer Só não vou voltar Não vou voltar De novo pra você Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode sofrer Só não vou voltar Não vou voltar De novo pra você Alô galera, esta é pra você dançar e se apaixonar Cacicó ao vivo Te amei demais e você não me deu valor Não fui capaz de entender o que é o amor Te amei demais e você não me deu valor Não fui capaz de entender o que é o amor Estou sentindo a falta de você Arrependida, posso te dizer que estou Fui a culpada, você tem ação Mas hoje eu imploro o teu perdão Tenha dó, tenha dó de mim Me dê uma chance A gente ainda pode ser feliz O nosso romance Ainda é tudo aquilo que eu sempre quis Me dê uma chance A gente ainda pode ser feliz O nosso romance Ainda é tudo aquilo que eu sempre quis Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Não vou voltar De novo pra você Quero ouvir Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode sofrer Só não vou voltar Não vou voltar De novo pra você Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode sofrer Só não vou voltar Não vou voltar De novo pra você Segura a galera No clima da Cássica E essa especialmente pra você Que tem um caso complicado O nosso amor Um caso complicado de se entender Que razão Que razão Com coisas tão banais Estragam o prazer O nosso amor É lindo, é grande E um encanto Não imagino amor Por que brincamos tanto Querido A gente tem que se entender Meu bem Eu sei que a gente Nasceu um pro outro Mas o nosso amor Está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez Que o amor se fez Que o amor se fez Embalando os corações apaixonados Cacicó Ao vivo O nosso amor O nosso amor Está dilacerando Nossos corações O nosso amor O favor Não vamos apagar a chama da paixão O nosso amor é lindo, é grande e um encanto Não imagina amor, por que brigamos tanto Querido, a gente tem que se entender Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez 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 Acreditei tanto em você E te dei todo o meu amor Porque você me deixou E agora sozinha estou Só sei que não me arrependi Por te amar ou gostar de você A paixão é quem manda em mim Faz eu lembrar, não quero te esquecer Se eu tivesse uma chance a mais Daria tudo pra você me entender Não pode ter uma razão pra gente acabar Ou deixar de se amar Uh, acreditei tanto em você E te dei todo o meu amor Uh, porque você me deixou E agora sozinha estou Uh, acreditei tanto em você E te dei todo o meu amor Uh, porque você me deixou E agora sozinha estou E esse é o sucesso da banda Cacicó Pra vocês Outra vez quero você aqui Pra conversar Pra falar pra você O quanto estou arrependida Amor, volta pra mim Não me faça sofrer Se eu tivesse uma sócia Mas daria tudo pra você me entender Não pode ter uma razão pra gente acabar Agora é com vocês Uh, acreditei tanto em você E te dei todo o meu amor Uh, porque você me deixou E agora sozinha Valeu! Uh, acreditei tanto em você E te dei todo o meu amor Tudo, porque você me deixou E agora sozinha estou Ok, vou cantar pra vocês no top E essa é pra você que traz dentro do coração Um grande amor assim como eu Cacau Cacau, um pouquinho mais de reverda, por favor Banda Cacicó Especialmente pra você que está apaixonado aí também As vezes eu penso em nós dois E não posso entender O motivo, o porquê A razão de perder Teu amor assim tão de repente Eu penso em você Onde quer que eu vá Não consigo esquecer O seu jeito de amar Já não dá pra esconder Eu te quero a todo momento Talvez nos meus sonhos Talvez nos meus sonhos Eu consiga te encontrar Espero por isso E quando você chegar Vou te amar Vou voar no teu céu Em teus lábios de mel Já não sei o que faço Sem o teu abraço Eu preciso entender Ainda vou descobrir Seus mistérios Você fugiu de mim Sei que vou te encontrar Eu preciso saber A razão de perder O motivo e o porquê É meu amor O que houve com a gente É muita emoção É pra se apaixonar Cássico ou vivo Talvez nos meus sonhos Eu consiga te encontrar Espero por isso E quando você chegar Solta a voz comigo, galera Vou voar no teu céu Em teus lábios de mel Já não sei o que faço Sem o meu mar Maravilha Ainda vou descobrir Seus mistérios Você fugiu de mim Sei que vou te encontrar Eu preciso saber A razão de perder O motivo e o porquê Meu amor O que houve com a gente Meu amor Eu penso em você Onde quer que eu vá Não consigo esquecer O seu jeito de amar Já não dá pra esconder Eu te quero a todo momento Meu amor Eu penso em você Onde quer que eu vá Não consigo esquecer O seu jeito de amar Já não dá pra esconder Eu te quero a todo momento Meu amor Eu penso em você Onde quer que eu vá Não consigo esquecer O seu jeito de amar Já não dá pra esconder Eu te quero a todo momento Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Lindo, lindo E essa é pra tocar Bem no seu coração Cacicó Alvo Um amor Um amor Que eu sinto Por você É o que eu preciso Pra sobreviver Te amar É bom demais Aqui dentro Do meu coração Sei que arde O fogo Da paixão O que eu sinto Por você É lindo É bom demais Amor Não posso Te perder Eu quero amor Te amar Cada vez mais Nunca mais vou conseguir Te esquecer Te esquecer E nunca mais vou conseguir Sem ter você Sem teu amor Não vou conseguir viver Sem ter você Nunca mais vou conseguir Nunca mais vou conseguir Te esquecer Falando de amor E se encontrar E pra mim Diz Tá gostoso demais E nunca mais Nunca mais vou conseguir te esquecer 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 Vocês são maravilhosos! Valeu! O meu coração tem sentimentos Eu não quero coisas de momentos O meu coração tem sentimentos Eu não quero coisas de momentos Você diz que gosta só de mim Mas eu não consigo ver assim Sem querer só faz-me magoar Penso o tempo todo em me afastar de você Você diz que gosta só de mim Mas eu não consigo ver assim Sem querer só faz-me magoar Penso o tempo todo em me afastar de você O meu coração tem sentimentos Eu não quero coisas de momentos O meu coração tem sentimentos O meu coração tem sentimentos Mas eu não queremos ver assim Sem querer só faz-me magoar Penso o tempo todo em me afastar de você